O pessoal sempre me pergunta assim, pô, quem sabe que eu trabalho na SBT, você conhece o Silvio? Eu falo, eu conheço o Silvio, ele não me conhece. Não é? Agora, como foi a primeira vez que você viu o Silvio ali? É emocionante, é emocionante, porque a primeira a gente fica sem chão, entendeu? Fica nervoso, né? Fica nervoso, você fica com receio de como você tá andando, o que você vai falar e tudo. Se você ensaiar, você esquece, dá um branco em tudo que você vai falar, então é uma emoção muito grande, entendeu? A gente tinha que chegar... Nós ficamos oito semanas decorando a música, foi ou não foi? Decorando, e mudava as músicas. Aí eles davam dez músicas pra gente e nós tínhamos que decorar. Aí, não entendo bosta nenhuma de música, ele menos ainda. E a gente tinha que decorar as letras, sabe aquele que completa a letra? E a gente decorava, ó, o seu Silvio não vai gravar, mudava, ai, cancelou. Agora, não, vai gravar amanhã, vai gravar. E mandava as músicas pra gente um dia antes. Pois é, me deram dez músicas e eu consegui lembrar de três, né? É. As outras oito, eu nem consegui visualizar quando me enviaram essas músicas. Aí eu cheguei lá só com três músicas e falaram, ué, mas você não viu o resto? Eu digo, não, só tinha essas aqui. E eu não sabia nem qual seria as outras sete músicas, só decorei três. E aí falaram, poxa, faixa, você vai perder. Tá, mas a minha intenção não é ganhar mesmo, não. É aparecer, tá aqui. Eu quero é ver o Silvio. Eu quero é ver ele, entendeu? Então, é muito gratificante. E aí o Ratinho falava pra mim, ó, o Silvio gosta muito de você. E eu, poxa, mas como? Eu nunca nem vi ele. Como é que ele gosta tanto de mim assim? Não, ele gosta muito de você. E aí ele convidou todo o elenco do Ratinho. E na hora que foi pra me chamar, o Silvio me chamou e eu conversei com ele. Ele falou, ó, de todos do elenco, você é um dos poucos que eu fico acordado pra assistir. Nossa! Então... E ele deu muita sorte. Eu tô ouvindo isso do Silvio. E o nervoso de estar com a frente do Silvio, pode tocar lá, você escuta o Daniel todo dia. Aí você escuta a voz do Daniel. Aí você tem que bater o sino. Não vem o Daniel na cabeça. É ou não é? Na frente dele. Exatamente. Na frente dele é o inferno, né? A gente não consegue lembrar. Foi muito gratificante isso, né? E ele até brincou comigo, ó. Ele disse, antes de eu dormir, eu faço uma orga e tal, aí vou meditar, aí lembro de você e vou lá no inferno e volto. Cara, mas foi muito divertido isso, muito bacana e ouvir essas palavras do Silvio e falar que gosta do personagem. Eu não dormi aquela noite, eu não dormi. Eu tenho tudo guardadinho em casa, isso é uma coisa maravilhosa. Isso foi ao vivo, foi no programa, Língua, no formou. Nós não entramos nesse quadro que nós gravamos ainda, não foi ao ar. Esse último que nós participamos, né, Pacha? É. Com o Silvio. Com o Silvio ainda não foi ao ar. E olha, ele tentou gravar isso umas cinco, ele não queria gravar com outras pessoas que não fossem o elenco do Ratinho. E a humildade dele e a gratidão de trabalhar assim, ele trata as pessoas, porque é um homem injusto, né? Não, Silvio é demais. Ele entra, né, no nosso camarim, conversa com todo mundo, deixa a gente bem à vontade, né, ri, conversa, tira foto. Tira foto, muito bom. Aí ele vai lá pro palco na hora que ele marcou, é a hora que ele entra. É, ele tem uma disciplina. Eu trabalhei muito com o Silvio na época do Gol Show, que o Gol Show era do programa do Silvio, né? E eu fazia ali, isso há muitos anos atrás. Eu fiz algumas brincadeiras, né, de um programa algumas vezes de mágica, assim, tudo, de brincar com ele, ele leva numa facilidade, num profissionalismo tremendo. Eu fiz da corda, como se fosse daqui pra baixo o Brocha, fiz algumas brincadeiras. Ah, eu vi essa da corda. Eu vou lá, fiz a mágica do envelope, ele levou assim, ele leva, ele é muito educado, né? Mas mesmo com tudo isso, ele prefere o Faxinildo. O Faxinildo, então deixa eu contar do Faxinildo. O Faxinildo chegou lá e foi contar, contou a piada. Cara, ele, quando a gente ficou dez dias, oito dias, oito semanas, né, decorando as músicas, as músicas trocavam. Eu falava, cara, eu não vou lembrar as músicas, eu não vou lembrar. E ele contando das três, essas últimas, ele só tinha decorado três músicas. Chegou na hora dele cantar, o Silvio vai e me chama justamente as três músicas que ele já sabia no camarim. A sorte foi tão grande, e o Silvio é tão bonzinho com a gente, que ele dá umas dicas, né? E ele olha pra gente, então ele vê. Você tem, você nasceu em março também. Eu. Tudo de março aqui? É. Eu, ele e o Marquito. E o Zé Gasolina. Mas você era no dia 26 também? 26. Você era no dia 26? Ele é dia 26. Todos nós fazemos no mesmo dia. O Marquito também. Marquito também. Eu sou no dia 27. Você quer sorte? Eu sou no dia 25. Eu sou 27. 26 ele, você, o Marquito, 26, né? 26. Todos nós fazemos o mesmo mesmo, o mesmo dia ali. E o Silvio foi perguntar justamente a... Só que o Silvio tem uma coisa muito legal. Ele olha pra gente e fala assim, bom, esse cara aí tem mais de 60. Ele pega as músicas mais antigas. Hum. É, né? É. E ele olhava o Faixe mais ou menos, ele ia na idade do Faixe. Então ele ia, aí ele pegou, por exemplo, a Milene Pavorou, ele viu a Lé Jovem, ele pegou mais um modinha, né? Música de agora. Então ele ia nas pessoas conforme, ele mandava por a música conforme a idade. Pra você ele pôs Inesita Barroso. É teu cu, né? É teu cu. Olha que filha da puta. É verdade.